Salve pessoal, beleza? Pra você que reclama comigo que não está recebendo notificações aqui do YouTube Dá uma conferidinha na inscrição aqui pra ver se você continua inscrito E deixa um likezão pra dar uma fortalecida, tá bom? Um bom vídeo pra você e um abraço! E aí Davi? Isso da hora, hein, mano? Olha o trenzinho Calou, viado Isso aqui não é possível não, viado A polvilha tá ruim Boa Boa Valeu, Kaique, pelo membro, pra evitar o meu frio Caralho, moleque Olha lá, vai derrubar o cara, olha lá Tá bêbado, fiado Isso é o segundo já, quase derrubou Ô irmão, calma Calma, você tá muito acelerado, velho Não, para devagar aí, velho Vai devagar, velho Ô Uai Você é doido Tá com pressa e quer fazer graça Vai derrubar o cara, olha Vai derrubar o cara Olha aí, deixa o doido, velho Vai lá Vai pegar, hein Vai lá ver, vai lá ver Quebrou o retrovisor dele Vai pegar, hein Pegou, hein Vai derrubar o carro Se o mano não sai Se o mano não sai Ele ia quebrar Ele ia atropelar o cara Essa treta aí vai pegar, hein Olha aí, não é louco, não Eu tava com pressa e querendo Valgado, moço Tá poeta, você arriscou Só à toa Eu sabia que dá treta aí O que bota esse cara tava? É o MT? É o MT-03, né De acordo com o motorista O senhor bateu E jogou E ofereceu E ofereceu E ofereceu E ofereceu E ofereceu 50 reais Boa noite, Duda E aí, Flávio É Eita Oxi Que isso Não para nem em pé Pode dirigir O que é? É Oxi Tchuzinho tá louco, piada Não para nem em pé Pode dirigir um carro Que aula ou quer? Se eu gostava do meu com o senhor Funcionou Vou lhe esquecer Por ser aprovado Após ser aprovado No teste de bafômetro Que horrorzinho, viado Bebinho Toma Você é brabo, hein Ó Nossa, o vidro tá bem sujo, mano Fazer uma viagem Para a Argentina Caralho, mané A tartaruga Caralho, ninguém passou por cima, né Tá viva, será? Olha, uma tartaruga no meio da estrada Ó, o Cezinha parou Aqui em Barão Para tirar ela do meio da estrada Quase que vai pro céu Da tartaruguinha Nossa Se passa pra fazer clepte Já era, né Se passa pro céu Já era, né O casco dela aguenta Mas tá não Voltou pertinho Ela vai voltar pra lá Grau, 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 caralho Vai, grau, caralho Vai, caralho Grau, caralho Aí, agora cai, 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 cai Aê, caralho Tá tomando o cubo, viado Que merda, mano Falou, moleque, cara Vai lá no X-Race, porra Manda um salve pro Edu É mesmo, Trapa Quando você quiser passar a revelião Quer pôr no pezinho? Põe no pezinho aí que eu te empurro, pô Bora lá Põe na segunda aí Já tá Nem o painel nem Bora lá Vai dar merda, quer ver? Deixa eu bater uns 40 Mais um pouquinho, peraí Depois da lombada aí você já dá um Eu vou pra acender uma luz Foi quase, vamos mais uma Tá travando, mano Vamos mais uma Ela trava tudo Vai Será que vai? Pegou, hein? Aê, pegou, caralho Oi, caralho Oi, caralho Olha o PM Aqui vai Aí desliga lá na frente Acelerou Vai passar aí em casa? É isso aí Só espero que ele lembre de mim na Blitz, pô Brincadeira Pode ir, Maxi Vamos junto Os ureste trocou de parte sem garceta Essa gravação tá estranha Cuidado, pô Cuidado, cuidado Cuidado E fechando Escortizão Caralho, mané O cara tá Vai passar em Ilhabela? Caralho, sim, mané Só cuidado Só tô falando cuidado Só cuidado, amigo Só cuidado Só cuidado Ele gosta de segura A água do baca mesmo Caralho No, viado Vai pior que nem quebrou muito, né Quebrou, não Ficou só um paralamba ali Algum paralamba do ônibus ou do carro? O ônibus ia bater ali Ia passar direto Eu do lado, cara A luz na faixa esquerda Tentou entrar pra direita Tem o carro na faixa direita Tentou entrar pra esquerda Aí é Que que dá quando bate no ônibus? O carro nem quebrou tanto ali, não O para-choque do ano saiu, moleque Fiatão Ó, MD MD 09, isso ali, né Caralho Que o cara arrumou Entrou no mato, velho Nossa, a MT tá bonita, hein, mano A saladeira é tão incrível Fiz o pena da moto Avisa aí Vai cair outro, quer ver? Pra tiazinha da bike Pra tiazinho E que esse tiazinho tá arrumando? É 07 aquela Pra sorte ninguém se feriu Caralho Caralho, mané Os caras tão cheios de bagulho Andando na bicicleta, já Caraca Aí, Edu Logo uma lavadora Na bis Logo uma máquina de lavar roupa, filho Caralho, mano Uma lavadora A máquina de lavar Em cima de uma bis Chama Tudo bem? Morreu do nada? Morreu do nada Aí eu já joguei com acostamento No, Zé Tá com gasolina? Tá Não, não tá dando sim, não Valeu, Gabira Pelo presente Eu tava descendo E ela Aí entrou um caminhão Aí, tipo Tinha até uma Hornet Acho que atrás de mim Ela reduziu Eu também reduzi No que eu reduzi Deu uma acelerada Eu senti Perdeu força Aí ela Aí eu Caralho Caralho Provavelmente É ou a bateria Arriou Trocou a bateria Faz pouco tempo Um mês Mas vem o pica-fio Com seu fiozinho Pode ver Se foi o fiozinho Geral Se for Emisa, ela falou Que trocou Não tem nem um mês A bateria E dá um troncozinho, né Segundinha Igual o policial lá Segundinha Buff Vai lá, Julinha É nóis Ele foi pro chat Ó, o cara desenrolado Aí Anunciou o pica-fio Primeiro repara Aí ele fala Cenzinho Ele vira e fala Dá cenzinho aí, filho Eu vou procurar vocês lá no canal Vou me inscrever Obrigadão Tchau, tchau O presente é boa Caralho Ó a testa Uma bici sem março Vá porra R3 Você tem que cair aqui mesmo Mano São três faixas, cara Eu uso a faixa que eu quiser Eu uso a faixa que eu quiser Eu quiser E daí Você tem que manter a sua faixa, cara Você quer cair? Não quero cair Mas eu quero ficar na minha faixa Você vai ver se não vai cair, seu otário Beleza, ó Você tem que... Espera aí Passou Aí ele fechou sem querer, eu acho Policial Mano São três faixas, cara Eu uso a faixa que eu quiser Eu uso a faixa que eu quiser Nossa, sabia O cara folgado Você tem que manter a sua faixa, cara Você quer cair? Não quero cair Mas eu quero ficar na minha faixa Você vai ver se não vai cair, seu otário Beleza, ó Caralho Caralho Chega pegando a arma, velho Caralho Chega pegando a... Na ponta com a aranha, essa Valeu, Gobira É nóis, meu crio É, se tiver essa armada aí Ele não fica arrumando assim, não É, todo mundo tem ar, arrumando Nossa Esse povo tá arrumando Falhou com o DRZ Vamos ver o cachorro O cara caiu, viado Valeu, Gobira Valeu, Gobira Pelos cinco presentes É nóis, meu mano Chunk já foi Finalzinho que eu não gosto de ver não É nóis, meu pai Eu não gosto de ver não E é nóis, meu pai E é nóis, meu pai